Tem notícia no ar pra você, viu? Essa imagem aérea da escola municipal Elza Neuza Marcondes Lários, ali no bairro Ilda Mandarino, em Arassatuba. Prefeito Dilador Borges assinou agora cedo a ordem de serviço para início das obras de recuperação da escola. Serão feitos aí reparos estruturais, readequações das instalações elétricas, criação de um sistema de combate a incêndio, além da reforma da quadra esportiva que está interditada, meus amigos, há mais de cinco anos. A empresa vencedora da licitação terá um ano e meio para entregar a obra. Só para a gente ter uma ideia, serão investidos aí R$ 1.947.000. Bom, detalhe de tudo isso é o seguinte, você pode se perguntar, Casa Grande, por que você está mostrando essa notícia no ar com essa escola? Não sei se você que está em casa se lembra, mas no ano passado nós falamos, né, fomos até essa escola e mostramos que os alunos corriam risco por conta da estrutura precária. Vamos relembrar. A situação da quadra da escola municipal já era grave quando estivemos por lá em agosto do ano passado. O peso da estrutura puxava arquibancada de concreto, tanto que as rachaduras se espalharam por toda a parte. O local está fechado há mais de cinco anos, acredite. Por causa do risco, os funcionários da escola não podem nem limpar o espaço que antes era usado pelos alunos e pela comunidade. São 18 meses para obra, né, como eu falei anteriormente, ou seja, no segundo semestre de 2019 essa situação deve voltar. A gente vai anotar a nossa agenda no nosso calendário para te atualizar aqui no nosso SBT Interior.